Laios Gama, 20. Laios Jardim Social, 30. Portão, 20. Laios Portão, 20. Laios Batel, mais o Batel, mais o João. Mais 50? 20 com certeza. 20 com certeza. É, o mínimo, Laios Batel. É, o mínimo, Laios Batel. Laios Batel, por cento da felicidade, é pedido lá do Luiz Manier, 20. Aham, isso. Felicidade, 20. Só nós? Não. Por cento? Não, tem um. Sim, é um. Professor, vamos lá. O Bom Jesus, eu estava inicialmente comentando aqui, o senhor nos pediu da possibilidade do coral. Então, nós temos a possibilidade, nós temos o coral do Bom Jesus, da FAI, e tem o coral italiano, com o mesmo Jorge Carão, que é o maestro, coordena. Tem o coral. Então, nós poderíamos garantir o coral. Então, vai, possivelmente, um ônibus, 40, 50 pessoas, além de alguns professores. Eu não saberia lhe dizer, mas eu posso garantir um grupo de professores que também estejam. Bom, que bom. Agora, sobre o coral, eu queria depois dizer algumas condições, o que você pensa em fazer. Eu queria só fazer uma sugestão, professor. Como eu tenho aqui depois os itens, plantas, coral, palco, caminhão, tal, a gente daí voltasse ali, não é bom? Então, deixa eu... Posso deixar o pão do Jesus com 60, então, assim, a priori? Contando com o coral. O coral não vai se envolver, né? O coral vai se envolver, né? Não, acho que é o coral. Não, 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 não. É só o coral, você vai cantar. É um espaço, nós pensamos antes do evento. Podemos colocar aqui por nós? 20? 20. Bom Jesus, 20. É o gorrinho que ele dá para nós, vamos lá.